Então, malta, o meu muito boa noite a todos que estiverem a ver o vídeo. Para quem não sabe, eu sou o Alf Augusto Ágravo e estou aqui no meu quarto pet, como vocês podem ver. Têm alguns animais de estimação. Portanto, a princesa fica cá, o Jader e o filho dele e os ratos, não é? Portanto, fizeram muita sujeira que eu estou a deixar para limpar amanhã, mas com certeza um deles vai vir. Sempre vem. São uns 20 ratos. Na verdade, aqui tem oito machos, mas eu tenho mais no outro quarto. Bom, toda a gente deve estar a saber o que me aconteceu recentemente, não é? Eu perdi a Wendy. A Wendy foi levada por uma sinumose e isto foi um bocado difícil para mim. Eu não digo que foi difícil porque a Wendy era preferida, porque que não há preferidos. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar. Mas a Wendy era a mais próxima de mim. Eu havia adquirido a Kiara primeiro, a Kiara é mais velha. Mas a Wendy era a mais próxima de mim. E era a que estava mais próxima de mim no momento. Porque toda a malta sabe que a Wendy era a que fazia treinamentos comigo, era a que mais saía comigo. Às vezes, quando eu estava a querer fazer uma corrida, fazer uma caminhada, fazer qualquer coisa relacionada a esporte, eu nunca gostei de andar muito só, então eu sempre a levava comigo e ela participava das atividades também. Fazia corrida, fazia caminhada, fazia escalada, fazia muita atividade física. E isto foi algo que me surpreendeu muito, porque para mim era uma cachorra muito saudável, para mim era uma cachorra muito inteligente, uma cachorra que eu nunca vi doente. Já vi várias vezes a Kiara pegar um resfriado aqui, outro a colar, estar com um bocadinho de pulga, não é? Agora, a Wendy, raridade. Nunca vi a Wendy doente. E de uma hora para a outra, de uma vez, sem avisar, a sinomose apigou. Eu confesso que se eu tivesse utilizado a vacina importada, tivesse acompanhado todas as datas de vacinação com muita atenção, talvez isto não tivesse ocorrido. Mas, infelizmente, a sinomose, quando ela se instala no organismo do cão, o que tende a ocorrer é o seguinte, ou o organismo do cão reage para expulsar o vírus, ou, infelizmente, é o que aconteceu com a Wendy. Ela não conseguiu reagir. O organismo dela não conseguiu reagir ao vírus. Ela chegou num estágio praticamente vegetativo. Ela estava deitada exatamente ali. Eu havia feito uma cama para ela, não estava no chão assim. Tinha uma cama, tinha a fralda descartável, tinha travesseiro. Porque chegou a um estágio que eu estava a perceber malta. A respiração dela não está normal. Ela está com dificuldade de respirar, ela não está a conseguir respirar. Então, eu improvisei uma cabeceira bem elevada, que manteve a cabeça dela erguida. Porque isto é natural. Quando a cabeça é erguida, fica mais fácil respirar. E ela estava a ter falta de ar. Não estava a conseguir comer sozinha mais. Até um final de semana, antes da semana da eutanásia, ela estava a dar sinais positivos. Porque estava a conseguir comer. Embora estivesse já a começar a perder o movimento das patas da frente, estava a conseguir comer. Eu aproximava o patê da boca dela, ela tentava comer, tentava puxar. E comia. Por fim, eu percebi que eu podia facilitar um pouco mais para ela comer mais. Então, eu pegava a papinha mesmo do quiabo, e amolecia o patê próprio para cães. E ela conseguia comer com muita mais facilidade. Estava a comer tudo. Estava a comer tudo. E conseguia comer. Chegou a um ponto que ela não conseguia mais abrir a boca. Havia perdido os movimentos da mandíbula. Para ela conseguir abrir, eu tinha que, sabe, abrir assim de leve. Porque tem que ter um jeito para abrir, para poder colocar a seringa lá dentro. Porque ela já não estava mais a conseguir comer sozinha. Só por seringa. E eu tinha que dar a papa do quiabo, as vitaminas. O remédio, na verdade, era simples, porque era só um comprimido. E tinha algumas vitaminas que eu misturava na água. Mas ela tinha que ser hidratada. Eu já não conseguia beber água sozinha. Então eu dava água, eu dava Gatorade, eu dava água de coco. Porque a água de coco ajuda muito a hidratar. Tanto que no último dia, pouco antes dela ir para a eutanásia, ela ainda chegou a tomar a água de coco. Mas assim, não conseguia. Portanto que minha mãe veio comigo um dia. Eu fui alimentar ela. E ela engasgou. Eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, ela vai morrer engasgada. Foi terrível. Foi terrível. Ela não tinha mais controle desta parte aqui nossa, que nós temos do ego, do sistema digestivo, não tinha. E foi mais ou menos assim, Malta. Eu tentava dar a alimentação por seringa. Ela já estava com dificuldade de engolir. Tinha que fazer muita massagem para poder ela conseguir engolir com muita dificuldade. Então, chegou a um ponto que ela estava mesmo a morrer. E a sofrer a ver. Porque ela estava com muitas contrações, muitos movimentos involuntários. E estava muito feia a situação. Eu cheguei, eu não queria ter de fazer a eutanásia. Foi uma recomendação da própria veterinária, que disse que não iria haver melhora no quadro dela. E que ela estava a sofrer. Porque realmente ela perdeu os movimentos da parte digestiva. E estava uma situação difícil. Nós acabamos por optar pela eutanásia. Eu também conversei muito com o meu pai. Inclusive, eu agradeço muito ao meu pai, que esteve comigo o tempo todo. Não só para me levar de carro à clínica. Porque, lógico, que estas coisas não dá para fazer de ônibus, né, Malta? Nós, no Brasil, ainda estamos no Brasil. Da situação que está o transporte público, não dá para fazer estas coisas, Malta. Tem de ser de carro. E o meu pai foi quem me ajudou. Me levou até a clínica comigo o tempo todo. Conversou comigo. Caso a veterinária sugerisse a eutanásia, o que eu ia fazer. Eu disse que eu estava a pensar. Mas que eu já estava preparado para aquilo. Mas, enfim, ele esteve comigo o tempo todo. Inclusive, dentro da sala do hospital, aonde foi feito o procedimento. Ele acompanhou tudo do começo ao fim. Inclusive, a hora que eu vi mesmo que a eutanásia ia ser feita, eu me disparei a chorar. E foi mais ou menos assim. E eu também, porque tirou o óculos, eu vi mesmo ele acercar as lágrimas. Porque só nós sabemos o que aquela cachorra significou para todos nós aqui nesta casa. E foi adotada, inclusive. Enfim. Eu não gosto muito de lembrar, porque agora ela não está mais aqui. Mas nós procuramos fazer o nosso melhor. Minha mãe, agradeço muito a minha mãe, que foi quem comprou todos os remédios. Inclusive, porque uma cachorra de uma amiga nossa também teve. Só que esta conseguiu se salvar. Então, minha mãe comprou os medicamentos. Nós tentamos fazer o que estava ao nosso alcance. Mas, infelizmente, o organismo dela não reagiu. Não conseguiu resistir à doença. E é aí que eu quero reforçar, só mesmo para finalizar o vídeo. Porque eu acho que já falei demais. É o seguinte, malta. Quer preservar o teu cão. Quer levar o teu cão. Igual eu tinha planos de ter vala para Portugal. Nós íamos para a Serra da Estrela. Íamos na neve. Que é o que eu acho que é melhor. Nós íamos para a praia. Nós íamos para a Ilha da Madeira. Enfim, tinha muitos planos. Então, querem segurar o teu melhor amigo? Deem a vacina importada. Não se prendam a vacinas nacionais. Vamos buscar algo que realmente, mesmo que seja mais caro, vá prevenir o nosso cão com qualidade. Ou seja, vai reforçar o organismo dele a combater, a estar resistente e protegido a qualquer doença. Porque este vírus, uma hora que ele entra no organismo do cão, ele destrói tudo completamente. Inclusive a parte cerebral. Por isso que ela perdeu os movimentos, teve toda esta questão. Então, vacina nos cães importada. É algo que eu não seguia, mas que a partir de agora eu vou procurar seguir com mais atenção. Atenção. Amém.